Conseguimos estar com os sindicatos oficiais de justiça e nessa ocasião também perceber quão importante é o governo, através do Ministério da Justiça, poder fechar um acordo com estes profissionais, porque as separagens, as greves, as formas de luta que os oficiais de justiça têm levado a cabo, reivindicando um tratamento diferente do ponto de vista da perspectiva da carreira, do seu estatuto, está a causar graves prejuízos aos cidadãos e às empresas nos tribunais. Nós estamos a falar de muitos milhares, cerca de 125 mil diligências que já foram adiadas e estamos a falar de cerca de 4 milhões de atos processuais que foram diferidos, que foram também adiados. Portanto, a dimensão das repercussões que mais um setor que está em luta permanente com o governo está a criar é uma dimensão que não pode ser desvalorizada e eu queria também aproveitar esta ocasião para, mais uma vez, exigir do governo respostas.